Música Antes, o tempo ocorria além do meu Antes, matavas um demônio Antes, o tempo ocorria além do meu Antes, matava-se o tempo meu Fumava-se o cigarro, matava-se o tempo Bebia-se um copo, matava-se o tempo Segurava as paredes, matava-se o tempo Poliam-se as calçadas, matava-se Antes, o tempo ocorria além do meu Antes, matava-se o tempo meu Mas tudo isso passou Mas tudo isso passou Mas tudo isso passou Foi tempo que me matou Tente 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 Antes, o tempo ocorria além do meu Antes, matava-se o tempo meu Fazia-se o belo curso Dentro do tempo, fazia-se o meu amor Tudo a seu tempo, arranjava-se em casa Ao mesmo tempo, fazia-se uma vida O que mudou antes, o tempo ocorria além do meu Antes, matava-se o tempo meu Mas tudo isso passou Mas tudo isso passou Mas tudo isso passou Foi tempo que me matou Foi tempo que me matou